Como fechar 78 pontos? Pessoal, 78 é mais uma das fechadas semi-avançadas do dado, em que você precisa de um triplo para te deixar um duplo rei. A jogada mais tradicional é triplo 18, duplo 12. 54 pontos, que te desconta e te deixa 24, duplo 12, que é o dos duplos reis do alvo. Além disso, em situações de emergência, em que você está sob pressão e você tem apenas dois dados na mão, uma possibilidade também é o duplo 19, duplo 20. Vamos tentar? Transcrição e Legendas Pedro Negri